Música Nós vamos cantar essa canção Deus te vê, Ele quer te fazer feliz Começa esse programa com esta canção O programa A Benção de São Judas Tadeu Nessa pegada de alegria Porque Deus entra na vida de cada um de nós E nos transforma para nós sermos instrumentos da sua alegria e da sua paz Seja bem-vindo, aqui é o programa A Benção de São Judas Tadeu Vamos lá Renato Deus te vê, não é indiferente a tua dor Deus te entende Quer te envolver de amor Deus te vê Não é indiferente a tua dor Deus te entende Quer te envolver de amor Ele quer te fazer feliz Tem muitos planos e sonhos pra ti Basta confiar Saber esperar E agirá Ele quer te fazer feliz Tem muitos planos e sonhos pra ti Basta confiar Basta confiar Saber esperar E Ele agirá Ele quer te fazer feliz Basta confiar Saber esperar E Ele agirá Deus está agindo no meio de nós Ele está presente Ele está aqui Mas está aí com você Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém É na certeza da fé Que nesse quinto dia da novena Eu agradeço a Deus Por todas as graças Que Ele está concedendo Nesse programa A Benção de São Judas Tadeu Deus te vê Ele não é indiferente Ele não é indiferente ao seu sofrimento A sua dor Ele não é indiferente As lutas que você tem travado Deus não está longe Das situações que você está vivendo Se você está alegre E louvado Seja Deus Se você está de cabisbaixo Você vai proclamar Essas maravilhas E essa alegria de Deus Se você está precisando De uma graça De uma benção Na sua vida Você vai pedir Essa graça Essa benção Com alegria Com esperança No coração Você vai rezar Confiando De que Deus te concede Maiores bençãos É tempo De gratidão É tempo De ação De graças É tempo De praticar A nossa fé A nossa fé Ela é prática É uma fé Que tem obras É uma fé Que ativa É uma fé Que nos coloca Em movimento É uma fé Que nos desinstala É uma fé Que nos leva A ir mais longe É uma fé Que não nos deixa Parado Porque Deus Nos chama A sair de nós mesmos Para levar A sua graça E a sua benção Nesse quinto dia Da novena Quero recolher Nesse quinto dia Da novena Pelas mães gestantes Como eu rezei Na novena No quarto dia Da novena Também pelos usuários De droga Por as pessoas Que alcançaram Graças Através desse programa De emprego Também por as pessoas Que alcançaram Graças Através desse programa Da maternidade Mas eu também Quero rezar Nesse instante Por todas as crianças Quero rezar Nesse instante Por aqueles Que através Desse programa Se alimentam Alimentam A sua fé Quero agradecer Ao Sidney Oliveira Pelo patrocínio Deste programa A benção De São Judas Tadeu Rezando Pelos idosos Rezando Por todas As suas intenções E a palavra De Deus Nos diz assim Meus irmãos Que adianta Alguém dizer Que tem fé Quando não A põe em prática A fé seria capaz De salvá-lo Aos irmãos A quem falta Comida Ou que não Tem o que vestir Se lhes dizer Se lhes disser Ide em paz Aquecei-vos Comei à vontade Sem lhes dar O necessário Para o corpo Que adianta isso Assim também A fé Se não se traduz Em ações Por si só Está morta Assim como O corpo Sem espírito É morto Assim também A fé Que não se põe Em prática É morta Essa leitura Está em São Tiago No capítulo 2 Versículos de 14 A 17 Há pessoas que pensam Que a fé É um sentimento Um sentimento apenas Enquanto que ela Supõe O acolhimento Da pessoa De Jesus Como filho de Deus E de tudo O que ele ensina E manda fazer Não são aqueles Que dizem Senhor, Senhor Que entrarão No reino do céu Mas aquele Que ouve a minha palavra E a põe em prática Diz Jesus Não basta somente Não fazer o mal É preciso praticar o bem Todos os dias Praticar as boas obras Em nome E por amor a Jesus Cristo É a ele que se faz Vamos pedir essa graça De nós termos uma fé ativa Uma fé confiante Uma fé Que traduz em ações Em gestos concretos Peço essa graça Para você e para mim Que Deus nos dê a graça De ousarmos na fé Que Deus nos dê a graça De confiarmos sem medida Porque ele já nos deu Prova do seu amor E ele também nos desafia A amar A perdoar Deus também nos desafia A cada dia A nos colocarmos em oração Por aqueles que precisam Nesse instante Peça a graça Da paz Para o seu coração Você que está Ansioso Ansiosa Você que acabou De prestar Um concurso E você está esperando Uma resposta Coloque-se em oração Nesse instante Tenha paz Tenha serenidade Tenha tranquilidade Tenha certeza De que as portas Se abrirão Para você Tenha certeza De que a graça De Deus Te envolve E não Tenha medo Ele quer Te fazer Feliz Ele não É indiferente Aos seus problemas Ele não É indiferente A sua dor Ele não É indiferente A sua perda Você que perdeu O ente querido Há poucos dias E você está vivendo Um processo De revolta Contra o próprio Deus Deus enxuga Tuas lágrimas Nesse instante Você é pai De família Que perdeu A sua filha E você se pergunta Por que Deus Levou Deus entra Na tua vida Agora Deus enxuga As tuas lágrimas Você que Traz uma dor Nas suas costas Você sente Uma dor terrível Jesus toca Nesse instante Ele retira Essa sua dor Vai apresentando As tuas dores Vai apresentando A Jesus As dores Da sua casa Vai apresentando A Jesus Nesse instante Você que está Afundada Em dívidas E você está Desesperado Deus visita E te dá paz Nesse instante Para você Resolver Esses problemas Obrigado Jesus Porque visita Tantas pessoas Você que Nesse instante Ligou A esta TV Nesse programa Por acaso Você é um homem E Deus Toca em você Você é jovem Inclusive E Deus Toca na sua vida Nesse instante Deus entra Na sua juventude Nesse instante Inclusive Você chegou Na sua casa Agora E seus pais Nem sabiam Por onde Você andava O Senhor Te toca Jovem Eu louvo A Deus Por ele Tocar a sua vida Obrigado Senhor Obrigado Pela sua presença Quero entregar A sua juventude Nas mãos Do Senhor Quero entregar A sua juventude Para que você Testemunhe Também essa graça Da visita De Deus No seu coração Nesse dia De hoje Senhor Aumentai Minha fé Senhor Dai-me força Para vos amar Todos os dias Por meio Do meu próximo Senhor Abri meus olhos Para vos enxergar Em cada irmão Abri meu coração Para vos servir Com boas obras A todos os que De mim Se aproximarem A vós recorro Meu protetor São Judas Tadeu E obtende-me A graça De purificar Minha mente E meu coração Para que o egoísmo Se afaste de mim E eu compreenda Que Jesus me chama Para uma vida cristã Mais caridosa De maior testemunho Em compartilhar Tudo com meu próximo Glorioso São Judas Tadeu Com toda a confiança De meu coração Eu renovo Meus pedidos Espirituais E materiais Por mim E por todos Os meus irmãos Suplicai a Jesus Por nós E que jamais Nos afastemos Dele Em nossa vida Dai-nos a paz A serenidade Do espírito Para que vivamos Felizes Com a proteção Divina Amém São Judas Tadeu Rogai Por nós Quero rezar Também Por Andréia E Mirim São Paulo Peço oração Por meu casamento Por minhas filhas E pelo meu irmão Que se encontra internado Numa clínica De recuperação Telma Ferre Sua benção Padre Moro em São José dos Campos Participei do Cerco de Jericó Na paróquia Nossa Senhora de Fátima Onde hoje Tive o privilégio De ouvir sua pregação E achei maravilhosa Parabéns E muito obrigada Por suas preciosas palavras Deus o abençoe Assista o seu programa Toda madrugada Às 4h30 Quando passa a reprise Após a benção final Vou para meu trabalho Entro às 5h Não saio de casa Antes da sua benção Telma Que Deus abençoe você Sua família Seu trabalho Também toda a paróquia Nossa Senhora de Fátima Em São José dos Campos Que desça a benção de Deus Sobre esta água E sobre a sua vida Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém São Judas Rogamos de Patrono A tua intercessão Nas dores No abandono Nas penas Na aflição São Judas Consola Os pobres Filhos Teus Que esperam Suplicam A paz O amor De Deus Amém 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 Amém.